Conheça Eric William, um nome em ascensão no competitivo mercado imobiliário de Curitiba. Com uma abordagem inovadora e uma paixão evidente pelo setor, Eric tem conquistado destaque como um corretor de imóveis visionário e dedicado. Sua reputação sólida e sua expertise no mercado tornaram-se uma referência para compradores e vendedores que buscam uma experiência excepcional. Vamos explorar um pouco mais sobre sua trajetória e como ele tem deixado sua marca no ramo imobiliário da capital paranaense. Eric William, como você está? Tudo bem, Eric? Tudo bem, César. Um grande prazer ter você aqui nos visitando e à disposição aqui para trocar esse bate-papo com a gente. Obrigado e é um prazer também poder estar aqui nos estúdios da Vega Produtora. Beleza. Então, Eric, é o seguinte. A gente fez uma pesquisa no mercado. Certo. E vamos lá, então? Eric, o que é o programa Minha Casa Minha Vida? Bom, o programa Minha Casa Minha Vida nada mais é do que um programa social do governo federal de incentivo à compra do primeiro imóvel. E como é que o governo federal incentiva as pessoas a comprarem o primeiro imóvel? Dando uma taxa de juros mais em conta no mercado, certo? Uma taxa de juros que varia entre 4,5% a 7,6% ao ano e com subsídios. Esses subsídios aí é um valor que a pessoa recebe no programa que pode chegar até 55 mil reais de desconto na compra do imóvel, certo? E ainda, além desse subsídio do governo federal, ainda existe um outro subsídio chamado COAPAR, que é um subsídio que só o governo do estado do Paraná tem. Esse subsídio também, a pessoa pode ser beneficiada por esse subsídio e ganhar mais 20 mil do governo do estado. Ou seja, uma pessoa que participa do programa Minha Casa Minha Vida, ela pode pegar um subsídio de até 75 mil reais na compra do seu primeiro imóvel e ainda ser beneficiado pelas taxas de juros mais em conta do mercado imobiliário. Ok, Eric, eu estou dando uma olhadinha aqui. O pessoal mandou aqui. Qual a regra para a pessoa pegar o total do subsídio e a taxa de juros mais em conta? Então, a regra funciona da seguinte forma. Quanto menor a renda da pessoa, maior é o subsídio. Então, por exemplo, se essa pessoa tem uma renda de até 2 mil reais, por exemplo, e um filho ou um dependente, que não precisa ser necessariamente só um filho, essa pessoa pode pegar um subsídio maior em relação a uma pessoa que ganha 3 mil, 3 mil, 500 reais, 5 mil reais. O que o governo entende? Quando uma pessoa chega para comprar um imóvel com uma renda menor com o filho, o governo entende o seguinte, eu vou ajudar mais essa pessoa aqui porque ela precisa mais de uma ajuda para comprar o seu primeiro imóvel. Então, ele libera um subsídio maior. Aí, quando chega uma pessoa com uma renda um pouco maior, o governo pensa da seguinte forma. Vamos esperar uma pessoa chegar aqui com uma renda menor, com um filho, com mais pessoas que dependam da renda dela e aí sim a gente beneficia essa pessoa. Essa pessoa que ganha um pouco mais, ela não necessariamente perde o subsídio, mas ela pega o subsídio menor. E a taxa de juros também funciona da mesma forma. Quanto menor a renda, menor a taxa de juros. À medida que a renda da pessoa vai subindo, vai diminuindo a taxa de juros, vai aumentando também a taxa de juros. E o subsídio do governo estadual, que é o da Coapar, Casa Face Paraná, a pessoa para ser beneficiada por esse subsídio, ela tem que ganhar no máximo 3 salários mínimos. Então, qualquer pessoa que ganha no máximo 3 salários mínimos, ela é contemplada pelo subsídio do governo estadual. Eric William, qual é a renda ideal para comprar um imóvel? Então, não existe uma renda ideal, podemos assim dizer. A renda pode ser de um salário mínimo, só que a pessoa vai pagar uma parcela de acordo com a renda que ela está comprovando. Então, ou seja, se essa pessoa ganha um salário mínimo, por exemplo, ela não pode pagar mais do que, por exemplo, R$400. R$400 vezes o número de parcelas que ela tem para pagar do financiamento, não bate a conta. A conta não vai fechar. Então, como é que ela tem que fazer? Ela tem que dar uma entrada muito maior. Mas para a pessoa comprar um imóvel para Minha Casa Minha Vida, que fique de uma parcela confortável, que ela seja beneficiada pela melhor taxa, que ela seja beneficiada pelos subsídios, uma renda ali a partir de R$1.900, com R$2.000 ela já consegue alguma coisa, R$2.200 e aí por diante. Então, o Minha Casa Minha Vida vai beneficiar pessoas com renda de até R$8.000. Então, entre ali R$1.900 pega o maior número de subsídio, menor taxa, e consequentemente o que ganha mais vai pegar menos e vai pagar uma taxa maior de juros anual. Esses juros e subsídios servem para imóveis prontos ou usados? Na verdade, esses subsídios vão contemplar pessoas que estão adquirindo imóveis na planta. Quando a pessoa vai comprar um imóvel na planta ali, que vai ter esse subsídio do governo federal, subsídio do governo estadual. Então, se a pessoa for comprar um imóvel pronto, ela não vai ter coapar. O imóvel usado não tem coapar também, que é o subsídio do governo estadual de R$20.000. Não vai ter o subsídio do governo federal. Então, esse programa vai atender pessoas que estão adquirindo imóveis na planta. Estou vendo aqui, Eric, qual a vantagem da pessoa comprar um imóvel na planta? Existem várias vantagens da pessoa comprar um imóvel na planta. Primeiro porque quando a pessoa compra um imóvel na planta, ela vai pagar mais barato nesse empreendimento, nesse apartamento, nesse imóvel. Segundo, é que ela tem a facilidade de pagar a entrada. Ou seja, ela pode parcelar a entrada durante o período de obra. Então, além dela pegar um imóvel na planta, um imóvel com menor valor, ainda ela tem condições de parcelar a entrada até o imóvel ficar pronto. Em alguns casos, até depois do imóvel ficar pronto. Então, ela pode comprar um imóvel praticamente 100% financiado e parcelado, sem ter que dar um valor alto de entrada logo no início. O Eric, existe a possibilidade da construtora não entregar esses imóveis? A possibilidade é muito baixa. Até porque quem garante a obra, quem garante essa obra aí é a Caixa Econômica. Então, qualquer problema que a construtora tenha no período da obra, da construção, a Caixa, por ser responsável por essa construção, ela acaba contratando uma outra construtora para finalizar essa obra. Então, a possibilidade da obra não ser entregue é muito baixa, quase zero. Eric William, a pessoa precisa trabalhar registrado para comprar um imóvel? Não precisa trabalhar registrado necessariamente. A pessoa pode ser profissional liberal, pode ser autônomo também. Bom, a pessoa que trabalha registrado, ela tem uma renda formal, o lerite. Então, é mais fácil a gente comprovar a renda dessas pessoas. Agora, uma pessoa que é autônoma, ela precisa, obrigatoriamente, ter declarado imposto de renda. Então, a pessoa declara o imposto de renda e a gente consegue formalizar a renda dessa pessoa e a gente consegue fazer um bom negócio com essa pessoa também. Eric, mas eu não declarei imposto de renda, eu só tenho extrato bancário. A Caixa aceita? Aceita também, mas a possibilidade de não passar o crédito é muito grande. Então, o ideal é que a pessoa se programe para que possa estar declarando imposto de renda, uma pessoa que seja autônoma, para que ela possa comprar, fazer uma compra futura aí, com a renda formalizada, bonitinho, conforme a Caixa gosta. Conforme a Caixa gosta, é boa. A pessoa consegue comprar com o nome sujo, Eric? Sim e não. A pessoa não consegue comprar pelo programa Minha Casa Minha Vida estando com o nome sujo. Ela tem que limpar o nome. Inclusive, várias pessoas que entraram em contato com a gente com o nome sujo foram orientadas e depois, consequentemente, conseguiram comprar e na sequência conseguiram comprar o seu imóvel. Um exemplo mais recente é o caso de um cliente que entrou em contato com a gente no dia 9 de novembro de 2023. Estava com mais de 4 mil de restrição. A nossa equipe orientou ele como proceder e como fazer para pagar essa dívida, de modo que ele não fique com uma dívida interna dentro do banco. Ele fez isso no início de janeiro. No dia 2 de fevereiro, agora, ele assinou o contrato com a construtora. E no dia 23 de fevereiro de 2024, ele assinou o contrato com a Caixa e garantiu o seu financiamento e finalizou a sua compra. E a pessoa consegue comprar, com o nome sujo, alguns outros empreendimentos. Por exemplo, nós trabalhamos em parceria com uma loteadora que vende imóveis terrenos de rua na Fazenda Rio Grande. Esses terrenos ela aceita que a pessoa tenha uma pequena restrição de crédito. Então, tendo uma pequena restrição de crédito, a pessoa consegue comprar terrenos na Fazenda Rio Grande. Inclusive, estão bastante acessíveis, uns preços bem interessantes lá. Mas, sim e não. Na Minha Casa Minha Vida, não. Na Fazenda Rio Grande, terrenos para a pessoa construir a casa conforme está na sua cabeça, conforme ela sempre sonhou, ela consegue, sim. Eric, quando que a pessoa está diante de uma excelente oportunidade? Então, se você falar para mim assim, Eric, eu tenho um imóvel para te vender, você vai me dar 20% de entrada, eu vou parcelar essa entrada para você. Esse aqui é o meu amigo Leandro. Leandro, depois que você terminar de pagar a entrada para mim, o Leandro vai cobrar os 80% parcelado em até 30 anos. Se você faz uma oferta dessa para mim, eu não quero nem saber onde que é o terreno. Eu não quero nem saber onde que é o imóvel. Eu vou querer, porque eu estou diante de uma boa oportunidade. Você está parcelando 20% do imóvel para mim, eu vou parcelar com você, e depois os 80% eu vou pagar para o teu amigo banco parcelado em várias vezes. Então, diante disso, eu estou diante de uma ótima oportunidade. Então, ou seja, quando que a pessoa está diante de uma oportunidade? Quando ela tem um crédito aprovado na caixa, quando tem uma construtora que está disposta a parcelar toda a entrada para ela durante a obra, e, em alguns casos, até mesmo depois da obra, está dando a documentação gratuita, em alguns casos, ou até mesmo parcelando a documentação. E ela vai começar a pagar as parcelas só quando pega a chave do imóvel, direto com o banco. Então, diante disso, essa pessoa está com uma excelente oportunidade na sua frente. Eu quero aproveitar o gancho e contar uma história que aconteceu comigo em 2010, 2011, quando eu tinha ali aproximadamente meus 20 anos, e eu tive um financiamento aprovado. A construtora estava parcelando a entrada para mim, e naquela ocasião o imóvel custava em torno de 120 mil. Eu fui aprovado no banco, tudo certinho. Estava com uma oportunidade na minha frente. E aí bate aquela dúvida, né? Meu Deus, mas tanto tempo pagando, 30 anos pagando. Eu vou morrer e não vou terminar de pagar. Eu tinha 20 anos. Daí você começa a conversar com as pessoas ao seu redor. Nossa, mas vai dobrar o preço com o juro, né? E aí você começa a conversar com o outro, pedir conselho para um, pedindo conselho para o outro. Nossa, mas você vai pagar dois imóveis, né? E não sei o quê. E aí, diante de tudo isso, você acaba desistindo da negociação. O que aconteceu? Aconteceu que esse imóvel hoje, se você entrar aí nos portais de venda de imóveis, o mais barato está R$ 287 mil. Isso foi em 2010. Hoje, 13 anos mais tarde, eu teria pago metade do financiamento, eu teria mais metade para pagar. Que se eu quisesse quitar, ia estar em torno de uns R$ 50 mil, R$ 60 mil para eu quitar esse imóvel. O imóvel vale R$ 287 mil, eu anunciaria ele por R$ 287 mil, quitaria com R$ 60 mil o que faltava, teria R$ 200 mil, para aí então eu dar a entrada no imóvel que eu gostaria de morar. Hoje, 13 anos mais tarde, ainda não tenho R$ 200 mil para dar de entrada no imóvel que eu gostaria de comprar. O mais interessante é que está vivo, né? Estou vivo. E já teria pago metade do imóvel hoje. Então, eu estava diante de uma oportunidade, não consegui identificar a oportunidade, e isso acontece muito com a gente. Tem cliente que chega com o crédito aprovado, e eu falo, você vai ter documentação gratuita, eu vou parcelar a entrada para você em 84 vezes, isso é, eu vou parcelar durante e pós a obra a entrada para você, você vai começar a pagar lá quando pegar a chave do imóvel, e a pessoa, ah, mas não é o imóvel que eu quero, é, mas eu vou ficar tanto tempo pagando. Meu amigo, eu não quero nem saber quanto custa, eu quero saber quantas vezes faz. Só quero saber disso. O preço não importa. O preço não importa, olha só a oportunidade que a pessoa está tendo. Vai passar anos, talvez ela não vai ter o dinheiro para dar de entrada no imóvel que ela quer, mas se ela compra um imóvel desse, ele vai valorizar. Geralmente, os imóveis na planta, eles estão em alguns lugares onde não tem muito comércio, mas com a chegada do imóvel, chega posto de saúde, chega escola, chega mercado, chega panificador, e a tendência é que esse imóvel dobre o valor, e enfim, aconteça essas coisas que vão agregar valor, naquela região ali, com a chegada desse empreendimento. E as pessoas às vezes não sabem identificar, e às vezes ficam aí pagando aluguel o resto da vida, e não saem do aluguel por conta de não saber identificar uma oportunidade. Ok. Eric, obrigado por suas ricas informações, agradeço a sua presença no estúdio, e até breve, até nosso próximo bate-papo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.